Carioca tá com ela pela direita, já cortou por meio, passou por dois, vai bater daí, eu tô colunando sozinho, essa fase é bateu, guardou! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, 25 FM, ABC, GOOOOOOOL! É gol, 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 é Dê um forte! E Messi, chora não, Messi! Chora não, bebê!